Team Music apresenta Festival de Férias SBT Interior Grandes shows e muita diversão Entrada franca, doando um quilo de alimento não perecível você pode ganhar muitos prêmios Festival de Férias SBT Interior Dia 7 de julho a partir das 3 da tarde em Rio Preto, na Avenida Dolinhão Apoio Prefeitura Municipal e FM Diário Essa todo mundo ouve Oferecimento Team Você Sem Fronteiras Apoio Prefeitura Municipal e FM Diário